E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Aquelas áreas de instabilidade que vieram do Paraguai e da Argentina passaram pelo Mato Grosso do Sul. Estão chegando a São Paulo. Chove muito no interior do estado, desde a última madrugada até a região central e vem em direção à faixa leste no decorrer do dia. Muitas nuvens já cedo por toda a faixa leste e litoral. Tem períodos de sol, mas tem chuvas que vão vir à tarde de forma isolada e poderão ser fortes em alguns momentos. Tem rajadas de ventos no interior, possibilidade de chuva de granizo. Essa frente fria que se origina nessa extensa linha de instabilidade vai sair para Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Vai dar lugar aí a períodos de sol e melhoria durante os dois próximos dias. E também uma pequena queda nas temperaturas máximas que hoje sobem a 30 graus no interior do estado, 28 graus na capital, 28 também no litoral. Um abraço a todos. O homem do tempo.